Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Lúcia Vânia. Quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades que vão chegando por aqui. Quero agradecer a você que é membro do canal, que é apoiador do nosso canal. Muito obrigada! E quero convidar você que ainda não é, que se torne um membro do nosso canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Na videoaula de hoje, trago para vocês a passadeira coringa. Ela ficou medindo 1,30 de comprimento. Eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo, assim também as medidas, o peso que ficou essa peça depois de pronta. Vou deixar também as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. E quando você fizer qualquer trabalho através das minhas videoaulas, quando postar nas redes sociais, se quiser me marcar, eu vou compartilhar com o maior prazer. Se você assistir essa aula e gostar, não se esqueça de deixar aí o seu joinha e se puder compartilhar com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Assista esse vídeo até o final. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Eu vou usar aqui o maxicolo. A cor é pêssego. O tex é 885. É um fio 6. Você pode usar o fio da sua preferência. Fiz aqui a laçada inicial. Vou fazer um total de 15 correntes. Procurar fazê-las bem folgadas. 15 correntes. Laçar o fio. Vou contar. Uma, duas, três, quatro. Na de número 5. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de três pontos altos. Um em cada ponto de base. Ficando assim. Uma corrente de separação. Pula um de base. No próximo, novamente, iniciar uma sequência de três pontos altos. Uma corrente de separação. Pula um de base. E três pontos altos. Fiquei aqui com um total de três bloquinhos de três pontos altos. Separados por uma corrente. E aqui, um espaçozinho aqui no início. Então, aqui no final, vou fazer da mesma forma. Vou fazer uma corrente, laçar o fio. Fazer um ponto alto aqui na mesma corrente que fiz aqui o último ponto alto. Ficando assim. Aqui, vamos subir quatro correntes. Virar o trabalho. A gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Dentro desse espaço, vou fazer três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui no espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação. Para o próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. Vamos aqui no último espaço aqui, ó. Três pontos altos. Vamos fazer uma corrente e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Ficando aqui o final igual aqui no início. Vamos subir quatro correntes. Virar o trabalho. Aqui no primeiro espaço, três pontos altos. E aqui vamos seguir fazendo bloquinhos de três pontos altos em cada espaço. Estamos fazendo aqui a terceira carreira. Vamos aqui para o último espaço. Três pontos altos. Uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, até aqui ficamos assim. Aqui. Agora, para iniciar a quarta carreira, eu vou fazer só três correntes. Que dá a altura de um ponto alto. Vamos virar. Aqui no primeiro espaço, a gente vai fazer um total de dois pontos altos. Contando com as correntinhas, ficamos com três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. E assim, a gente vai seguir fazendo o bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente até o fim da carreira. Cheguei aqui no último espaço. Dentro dele, três pontos altos. Assim, finalizamos a carreira de número quatro. Veja que a gente foi aumentando. Na primeira carreira, a gente ficou com três bloquinhos de três pontos altos. Na segunda, com quatro. Na terceira, com cinco. E agora, nessa carreira, ficamos com seis bloquinhos de três pontos altos. Até aqui, a gente foi aumentando. Daqui em diante, a gente vai fazer carreiras reta. Sempre com a mesma quantidade. Vamos fazer aqui, três correntes para dar a altura de um ponto alto. Virar o trabalho. Vamos fazer mais uma corrente de separação. E no espaço, três pontos altos. Vamos seguir até o final da carreira. Finalizei aqui a carreira de número cinco. Vamos subir três correntes. Virar o trabalho. E vamos iniciar aqui a carreira de número seis. Vou laçar o fio. Aqui no primeiro espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Aqui, com as correntes que a gente subiu, totalizam três pontos altos. Uma corrente. Para cada espaço, três pontos altos. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Cheguei aqui no último espaço, faço três pontos altos. Aqui, então, a gente finaliza a carreira de número seis. Subir três correntes, virar o trabalho, aqui fazer mais uma corrente que é de separação e aqui a gente inicia tudo novamente. Então, assim, pessoal, daqui em diante, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente vem trabalhando aqui. Segui trabalhando aqui até a carreira de número sessenta. Então, olha. Ah, fiz sessenta carreiras. Agora, a gente vai diminuir nas três carreiras, igual a gente fez lá no início, a gente vai fazer aqui no final. Se você quiser fazer essa passadeira maior do que essa que eu estou fazendo, ou menor, pra fazer maior, você vai aumentar de doze em doze carreiras. Tá? Aumenta, faz esse tamanho, aí aumenta mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, até atingir o tamanho que você quiser. E se você quiser diminuir, a mesma coisa. Você quer diminuir, faça doze menos, doze menos, tá? Você vai diminuindo de doze em doze também. Assim como pra fazer maior, você aumenta doze, pra você fazer menor, você diminui doze. Então, aqui, vamos subir só três correntes, porque agora a gente vai começar a diminuir aqui as três carreiras finais. Aqui, vou fazer o bloquinho de três pontos altos, da mesma forma. Aqui, a minha vai ficar com um total de sessenta e três carreiras, a base. Daí, se você quer fazer maior, antes de fazer essas últimas três aqui, você aumenta, né? Que você vai aumentar aqui no tamanho da base aqui, né? Aí, no final, você faz essas três igual. Ó, chegando aqui no final. Não vamos fazer corrente, vamos só laçar o fio e fazer um ponto alto aqui. Aí, já diminuiu um. Vamos subir três correntes, virar o trabalho. A gente pula aqui, pula esse bloquinho, já vai aqui pro primeiro espaço de uma corrente. E aqui, vamos fazer os bloquinhos até o final. Estamos aqui na penúltima carreira, carreira de número sessenta e dois. Chegando aqui no final, vamos fazer da mesma forma. Só laçar o fio e fazer um ponto alto aqui dentro. Sobe três correntes novamente. Agora, a gente vai começar aqui a última carreira. Vamos pular esse espaço, pula aqui os três pontos e vamos pro primeiro espaço de uma corrente. Então, aqui, igual lá no início. Ficamos aqui com três bloquinhos de três pontos altos. Não vou fazer corrente, vou vir aqui dentro e fazer um ponto alto. Dessa forma, a gente finaliza a base. Fiquei aqui com um total de sessenta e três carreiras. Agora, vamos iniciar a volta circular. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo e duas correntes para dar a altura de um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim, um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos aqui para o próximo. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Aqui no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. Vamos para o próximo espaço. Então, essa volta, pessoal, a gente vai fazer um bloquinho de três pontos altos dentro de cada espaço, sempre separados por uma corrente. Uma corrente. Para você que já fez o tapete coringa, é da mesma forma. Chegando aqui no final, aqui na curva, vamos continuar do mesmo jeito, ó. Um bloquinho aqui, uma corrente. 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 Dentro de cada espaço aqui, um bloquinho. Aqui nesse do canto, né, a gente vai fazer dois bloquinhos. Um bloquinho, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos e uma corrente. Depois, a gente vem pra cá, pra esse aqui. Então, dentro desse do canto, aqui, ó. Bem do canto, esse e esse. A gente fica com dois bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente. E no restante, sempre pulando aqui, ó. Pula esse bloquinho, vai pro espaço. Três pontos altos. Então, vamos fazer assim toda a volta. Fiz aqui toda a volta. Estou chegando aqui, onde a gente iniciou. Fiz aqui a corrente. Então, quando a gente iniciou aqui nesse espaço, só fizemos só um bloquinho. Como eu falei, aqui nos cantos, são dois bloquinhos dentro do mesmo espaço. Então, aqui, eu vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Dessa forma, a gente finaliza aqui a primeira volta. Olha, para cada espaço, a gente faz aqui, ó, um bloquinho. Toda a volta. E aqui no canto, nesse aqui bem do canto, dois bloquinhos, uma corrente de separação. Então, agora, vamos iniciar aqui a próxima volta. A próxima volta, a gente vai fazer toda em pontos altos. Eu vou iniciar a minha carreira, como de costume. Aqui, vou para o próximo ponto. Vou levar essa alça aqui para trás. Se você quiser subir aqui as correntinhas e iniciar a próxima carreira, pode fazer bem tranquilo. Então, aqui no mesmo ponto, vou colocar a agulha agora de frente para trás, puxar a laçada, alongar, tira as duas laçadas da agulha e uma corrente. Assim, ficou o meu primeiro ponto alto. Então, nessa carreira, a gente vai fazer toda em pontos altos. Então, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. E aonde temos uma corrente, vamos fazer também um ponto alto, ó. Aqui na corrente, um ponto alto. E aqui, em cima dos pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma, a gente vai fazer toda a volta. Dessa forma, a gente vai fazer toda a volta. Finalizando aqui essa carreira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficamos dessa forma. Um ponto alto em cima de cada ponto e um ponto dentro dos espaços. Então, agora, vamos iniciar a próxima carreira. Fui aqui para o próximo ponto e puxei a alça aqui para trás. A próxima carreira vai ser toda em pontos altos. Porém, nessa próxima carreira, a gente vai ter aumentos aqui na curva. Eu vou trabalhar esses pontos altos pegando só na alça de trás. Vou deixar a alcinha da frente para dar um destaque. Vou seguir aqui fazendo ponto alto. Olha, em cada volta, a gente vai ter uma quantidade de seis aumentos. Então, um dos seis aumentos vai cair bem aqui, ó. Temos aqui o espaço que a gente fez dois bloquinhos dentro do mesmo, ó, nessa carreira aqui, tá? Temos um espaço. Então, nesse bloquinho aqui, vai ser reto aqui, ó, esse último ponto. Então, no ponto que eu estou aqui, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. Dessa forma. Quando a gente estiver vindo aqui, a gente vai fazer todos os aumentos. Este vai ser o de número seis aqui dessa volta. Aqui na lateral, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Sempre pegando aqui na alça de trás. Segui fazendo aqui toda a lateral. Cheguei aqui, ó. Lembra que lá onde a gente iniciou, eu falei que... Pra gente se basear aqui que a gente vai começar os aumentos. Então, aqui, ó. É nesse bloquinho aqui, ó. Aqui eu tenho o canto, ó. É nesse bloquinho aqui. No reto aqui, ó, esse primeiro ponto. Ó, então, onde eu tô aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco pontos, um em cada ponto de base. cinco. Agora, eu vou fazer no próximo o meu aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer mais cinco pontos altos. E daí, faço o aumento novamente. Então, assim, a gente vai fazer até completar os seis pontos com aumento, tá? Então, entre um aumento e outro, a gente vai fazer cinco pontos altos. Ó, pessoal, então, eu segui aqui fazendo, olha, cheguei aqui no sexto aumento, ó. Veja que o sexto aumento também caiu aqui, ó, em cima desse ponto aqui, ó, dos três pontos do primeiro bloco sozinho. Tem o canto aqui, tem dois bloquinhos juntos. Aqui, ó, no primeiro bloquinho aqui, em cima desse ponto alto, está aqui o meu aumento. Da mesma forma, aqui desse lado, ó, em cima desse ponto aqui, está aqui o meu aumento. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos, ok? Então, agora, a gente vai pra lateral, lateral é ponto em cima de ponto. E lá na outra curva, a gente vai repetir os mesmos aumentos que fizemos aqui desse lado. Fiz aqui toda a volta, chegando aqui no final. Ó, então, lembra que aqui, quando a gente iniciou, a gente fez aqui o aumento aqui, né? Então, aqui eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, com esse aqui, é o sexto. Sempre, entre um aumento e outro, ficaram cinco pontos altos. Então, aqui está o aumento. Então, tivemos um, dois, três, quatro pontos. E aqui, a gente vai fazer o quinto ponto. Dessa forma. Eu vou cortar aqui o fio, que agora a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com a parte cinza. Vou fazer aqui o fechamento dessa volta. Vou passar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro e vou fazer o fechamento aqui, normal, aqui, ó. Ficando assim. Aqui o fio pra fazer o arremate. Fiz aqui o arremate. Então, lembrando que aqui no canal tem um videozinho que eu deixei mostrando como eu faço os inícios de cada carreira e como eu faço os arremates e outras dicas a mais. É só você procurar por vídeo de dicas aqui do canal que tem. Então, agora vamos dar início à próxima carreira usando aqui, eu vou usar o barroco maxicolo, a cor é cromado, é 8212. Mas você pode estar utilizando aí o fio da sua preferência e da cor de sua preferência também. Então, eu vou fazer aqui a laçada inicial. Em qualquer ponto aqui na lateral você pode iniciar. Então, vamos iniciar aqui. Coloquei a agulha e puxei uma laçada, vou tirar duas da agulha. Vou laçar o fio, pular um, dois e no terceiro, fazer da mesma forma. Então, aqui eu fiquei com duas alças e dois meio ponto. Aqui eu vou laçar, tirar as duas e fazer aqui quatro correntes. Dessa forma. Laçar o fio, vou voltar aqui, ó, pegar essas duas alças e fazer aqui um ponto alto. Então, aqui ficou o primeiro ponto X, olha. É só o primeiro que a gente começa dessa forma. Os demais agora vai ser laça duas vezes. Vamos aqui, ó. Nesse ponto. Tira duas da agulha. Laça, pula um, dois. Puxa a laçada e tira dois da agulha. Agora, a gente vai tirar de dois em dois, tirar de duas, laçar o fio, tirar de duas em duas alças da agulha até finalizar, ó. Tira dois, tira dois e tira dois. Duas correntes. Laça o fio, fazer um ponto alto aqui. Aqui é o segundo X. Então, por toda a lateral, a gente vai trabalhar dessa forma. Tira dois, tira dois, tira dois, tira dois, tira dois. Então, assim vai ser a forma que a gente vai trabalhar na lateral. Veja que aqui eu cheguei no meu primeiro aumento da carreira anterior. Então, a partir daqui, aqui na curva, nós vamos fazer por 12 vezes. A gente vai fazer aqui três correntes ao invés de duas. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Por 12 vezes. Aqui na curva. Vamos pular dois de base da mesma forma. A única coisa que vai mudar é aqui, ó. Chegamos aqui. Ao invés de fazer só duas correntes igual aqui na lateral, aqui na curva, vamos fazer mais uma. Ficando com três. Três correntes. Então, é só isso que vai mudar aqui na curva. Então, por 12 vezes, vamos ter X aqui com três correntes. Já fizemos duas aqui, falta mais dez. E na lateral, dessa forma aqui. Tanto nas curvas como na lateral, a gente sempre vai pular dois de base. Uma, duas, três. Três correntes. Então, quando você chegar aqui no último aumento, você vai ter 12 alças dessa aqui com três correntes. Daí, depois dali, você começa na lateral fazer com duas correntes. Fiz toda a volta. Vou fazer aqui o último X. Agora, eu venho aqui, ó. Uma na segunda corrente. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, assim ficou o fechamento dessa volta. A próxima volta, a gente vai fazer em pontos baixos. Aqui, ó. Dentro de cada espaço, onde tem duas correntes, vamos fazer dois pontos baixos. Onde temos três correntes, três pontos baixos. E aqui, ó. Entre um X e o outro, aqui a gente vai sempre fazer um ponto baixo no meio. Então, vamos lá. Aqui temos duas correntes. Então, dois pontos baixos. Aqui, entre um X e o outro, sempre um ponto baixo no meio. Nessa alça aqui, ó, tenho três correntes. Olha, aqui tá o aumento. Então, a parte daqui, temos 12 com três correntes. Então, vamos fazer três pontos baixos. E aqui, entre um e outro, sempre um ponto baixo. Então, vamos seguir dessa forma por toda a volta. Ó, pessoal. Então, eu finalizei aqui a minha volta com pontos baixos. Fiz aqui o fechamento e já fiz aqui o arremate do fio. Então, agora, a gente vai voltar com o fio na cor pêssego. Passando aqui pra vocês a quantidade de pontos. Aqui nessa carreira, a gente fez o X aqui. Eu fiquei com um total de 105 X. Na volta toda. 105. Aqui nessa volta de pontos baixos. Na volta toda, eu fiquei com um total de 339 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer duas voltas em pontos altos. Vamos fazer igualzinha a gente fez essas duas aqui, ó. Sendo a segunda, pegando só na alcinha de trás pra ficar esse relevozinho aqui. Nessa volta, a gente vai ter a mesma quantidade de aumentos que a gente fez aqui nessa volta. Aqui nessa volta. Como é que a gente vai fazer os aumentos aqui nessa volta que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó. Vamos aqui. Deixa eu achar aqui o primeiro aumento. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro aumento. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma linha reta. E aqui a gente vai fazer um aumento. Aí, vamos de pontos altos. Chega aqui no próximo aumento. Traça a linha reta. Aqui o aumento. Então, a gente vai ter seis aumentos. Em cada curva. Então, vamos lá iniciar. Você pode iniciar em qualquer lugar. Aí, da lateral. Vai ser só ponto alto em cima de ponto baixo por toda a lateral e os aumentos nas curvas. Ó, estou me aproximando aqui da mesma direção. Ó, aqui está o aumento, né? Então, eu estou aqui na mesma direção, ó. Então, aqui no próximo ponto aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Que aqui é o aumento. Ó. Está aqui. E está aqui. Daqui em diante, a gente vai fazendo o seguinte. Vamos fazer agora, depois do aumento, vamos fazer oito pontos altos sozinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E aqui o oitavo. Oito pontos altos, depois do aumento. Agora, eu vou fazer o aumento no próximo. Dois pontos altos juntos. Novamente, oito pontos altos. Oito pontos altos. Agora, o aumento. Então, a gente vai fazer dessa forma, até completar os seis aumentos. Foi um, dois. Foi um aumento, oito pontos altos. Um aumento. Oito pontos altos. Um aumento. E assim, a gente vai até completar os seis aumentos. A próxima volta, a gente vai fazer também tudo em pontos altos, como eu já falei. Vamos trabalhar aqui só na alcinha de trás. Vamos deixar da frente livre, igual fizemos aqui. E vamos fazer aumento em cima de aumento. Ó, pessoal. Então, dei aqui a adiantada. Fiz as duas carreiras. Como eu falei, a segunda carreira aqui em pontos altos. Fiz pegando só na alcinha de trás. Deixei a da frente, assim como a gente fez essas duas aqui. Fiz a mesma quantidade de aumentos. Nessa primeira, eu fiz seis aumentos em cada curva. E na segunda, eu fiz aumento em cima de aumento. Ó. Onde tinha um aumento na carreira anterior, eu fiz na segunda carreira. Agora, a gente vai fazer a carreira em pontos baixos. Se você quiser fazer ela um pouco maior, você pode trabalhar essa volta em pontos altos. Nessa volta, nessa última volta aqui, eu fiquei com um total de 364 pontos altos. Então, pra fechar o bico, eu preciso de 372 pontos, né? 372. Então, eu preciso fazer quatro aumentos de cada lado. Quatro desse lado e quatro do outro lado. Da mesma forma que a gente fez no tapete. Então, vamos fazer assim. Como aqui a gente tem seis aumentos, vamos fazer o primeiro e o segundo. Aí, a gente pula esses dois do meio e faça aqui os dois últimos. Aí, a gente totaliza quatro aumentos. Da mesma forma que a gente fez lá no tapete. Então, aqui, pegando as duas alças do ponto, eu vou fazer toda a volta em pontos baixos. Cheguei aqui no primeiro aumento, então, aqui eu vou fazer um aumento. Chegando aqui no segundo aumento. Ó, cheguei aqui no segundo aumento. Então, nele também eu vou fazer um aumento. Aqui, já fiz dois aumentos, então. Agora, esse próximo aumento aqui e esse aqui, a gente não vai fazer. Aí, a gente faz nesse e nesse. Ok? Então, assim, dessa forma, totaliza quatro aumentos de cada lado. Quatro aumentos em cada curva. No total da volta, vamos ter oito aumentos. Então, vamos lá. E na lateral, é só ponto baixo em cima de ponto alto. Terminei aqui a volta em pontos baixos. Fez no total da volta oito aumentos. Aqui, eu vou cortar o fio. Por quê? Porque vamos começar a próxima volta em um ponto específico para o bico ficar todo no lugar certinho. Tá? Pra não ficar bico torto de um lado pro outro. Então, a gente vai colocar os bicos bem certinho, bem alinhados. Dessa forma, eu vou fazer o fechamento aqui, dessa volta. Vou fazer aqui o arremate. Fiz aqui o arremate. Então, agora, a gente vai se localizar aqui, onde a gente vai iniciar a nossa volta. Olha, aqui é uma curva. Terminando aqui a curva, iniciando a lateral. Então, aqui, ó. No último aumento aqui da curva, tá? Aqui é lateral. Aqui está o meu último aumento. Então, eu vou para o próximo ponto. Então, eu vou pular um, dois, três. Eu vou iniciar aqui no quarto ponto. Depois do último aumento. Então, eu vou pegar o fio da mesma cor. Vou fazer aqui a laçada inicial. E vou fazer aqui, olha, no quarto ponto. O aumento está aqui. Então, um, dois, três. Aqui no quarto, eu fiz um ponto baixo. Vamos subir aqui, três correntes. Aqui a gente vai iniciar as alças para fazer o bico. Então, aqui, pula dois de base. No terceiro, um ponto baixo. Três correntes. Pula dois de base. Um ponto baixo. Vamos fazer assim um total de seis alças. Seis alças fiz aqui. Agora, eu vou fazer três correntes. Laçar o fio, pula dois de base. No terceiro, eu vou fazer três pontos altos no mesmo ponto. Dessa forma. Três correntes. Vou pular dois de base. No terceiro, um ponto baixo. Olha como a gente ficou. A lateral, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Aí, na curva, vai mudar. Aqui, vamos iniciar novamente. As alças. Vamos fazer seis alças de três correntes, pulando dois de base. Seis alças. Três correntes. Aqui, vamos pular dois de base. E no terceiro, fazer três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar por toda a lateral dessa forma. Então, aqui, cheguei aqui no meu aumento. Então, vamos ver aqui com quantos bloquinhos de três pontos altos assim eu fiz. Tá? A gente iniciou aqui as alças. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tô no quinto. Então, até aqui, eu trabalhei da forma que eu passei pra vocês. Sempre pulando dois de base. Daqui em diante, vai mudar. Então, foram cinco bloquinhos desse aqui. Tá? E sequência de alças, ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco sequências de seis alças. Vamos ajeitar aqui, que ela é grande e a minha bancada é pequena. Então, vamos lá. Daqui em diante, olha, veja que o meu aumento está bem aqui, ó. Primeiro aumento. Então, aqui, vamos. Três correntes. Pula um de base. Três correntes. Pula um. A gente vai fazer da mesma forma, só que pulando só um de base. Nas laterais, pula dois. Na curva, pula um. A mesma quantidade de alças. Seis alças de três correntes, pulando um de base. Seis alças. Aqui, vou fazer três correntes. Pula um no próximo, três pontos altos no mesmo ponto. Três correntes. Pula um de base. No próximo, um ponto baixo. Agora, aqui, vamos iniciar novamente as seis alças. De três correntes, pulando um de base. Então, a gente vai seguir aqui na curva, sempre dessa forma. Três correntes. Pula um de base. Aqui, vou fazer os três pontos altos. Olha, veja que... Iniciando da forma que eu iniciei aqui, olha, a gente vai ficar com o bico bem centralizado, ó. Aqui é o meio do tapete, ó. O bico. Aqui vai ser um bico. Então, ele fica bem centralizado se você seguir da forma que eu estou passando aqui. Então, vamos seguir assim por toda a curva. Ó, cheguei aqui no meu último aumento aqui. Ó, então, a curva ficou dessa forma. A partir daqui, esse aqui foi o último que eu... Até aqui eu pulei dois pontos da base. Fiz uma sequência de alças, um bico. Uma sequência de alças. O bico, eu tô me referindo aqui aos três pontos altos, tá? Então, aqui, uma sequência de alças, um bico. Uma sequência de alças. O segundo bico. Uma sequência de alças. E o terceiro bico. E aqui, uma sequência de alças. Então, uma, duas, três, quatro sequências de seis alças. E um, dois, três bicos aqui na curva. Aqui, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, daqui em diante, né? Aqui está o aumento. Meu último aumento. Então, daqui em diante, começa a lateral. Aqui, vamos pular dois de base. E no terceiro, fazer os três pontos altos. A pontuação fechou exata, igual do tapete. Só que a gente fez esse aqui maior, né? Mas a pontuação fechou da mesma forma. Aqui na lateral, a gente vai fazer igual a gente fez na outra lateral. Sempre pulando dois de base. A gente pula um, até chegar aqui no último aumento. Daqui, já a gente começa a pular dois. Da mesma forma que a gente iniciou aqui, ó. Do mesmo jeito. Daqui em diante, começamos a pular só um da base. E daqui em diante, a gente faz pulando dois da base, que é a lateral. Então, vamos seguir e repetir aqui na lateral o que a gente fez lá do outro lado. Trabalhei aqui toda a lateral. Olha. Aqui é o final da curva. Fiz um, bico, dois, três, quatro, cinco. Estou aqui no sexto. Então, eu cheguei aqui no sexto. Do outro lado, a gente só fez cinco. Por quê? Agora, quando a gente vai fechar a volta, a gente vai fazer o sexto bico da lateral. Mas, em cada lateral, vamos ficar com seis bicos desse aqui. Daqui em diante, a gente vai iniciar a curva. Onde a gente só vai pular um de base. Fiz um, bico, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui as seis alças, pulando um de base. Agora, vou fazer aqui os três pontos altos, que eu me refiro como o bico. Porque o bico vai seguir aqui em cima. Então, vamos seguir dessa forma por toda a curva. Concluindo aqui a minha curva. Então, aqui eu fiz uma sequência, duas, três, quatro sequências de alças, pulando um de base. E um, dois, três bicos. Então, aqui fiz a última sequência de alças, pulando um de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três correntes, agora vou pular um, dois. E fazer aqui os três pontos altos. Três correntes, pula um, dois. E aqui no terceiro, no ponto baixo onde a gente iniciou, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, aqui é o sexto bico dessa lateral. Quando a gente iniciou, a gente só fez cinco. Esse aqui é o sexto. Então, ficou seis de um lado, seis do outro e três bico nas curvas. Então, fecha exato o bico da nossa passadeira. Dessa forma, fica bem centralizado, cada um no seu devido lugar. Agora, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo aqui em cima dessas correntes, até chegar aqui no meio. Vou fazer um, na próxima corrente, mais um ponto baixíssimo. Estou aqui no meio, aqui eu já posso fazer um ponto baixo. Sempre nos inícios de carreira, a gente vai fazer dessa forma. Três correntes... Um ponto baixo na próxima alça. Três correntes e um ponto baixo. Nessa volta, vamos ficar com cinco alças de três correntes. Na carreira anterior, tínhamos seis. Agora, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, vamos fazer três correntes. Aqui em cima dos três pontos altos, vamos dobrar a quantidade. Vamos fazer dois pontos altos em cima de cada ponto. Dessa forma. Três correntes. Vamos aqui pra alça, ó. Veja que a gente pula isso aqui. Nossa alça, a primeira alça é aqui. Então, um ponto baixo, três correntes. Na próxima, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima, um ponto baixo. Então, vamos fazer assim até a gente ficar com cinco, cinco alças. Um ponto baixo em cima de cada alça. Ó, ficamos com cinco. Aqui, três correntes. Em cima dos pontos altos, vamos dobrar a quantidade. Dois pontos em cima de cada ponto de base. E dessa forma, a gente vai fazer toda a volta. Tanto nas curvas, quanto na lateral, sempre da mesma forma. Finalizando aqui a volta. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Caminhar com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira alça. Chegando aqui no meio, é só fazer um ponto baixo. Daqui, a gente já inicia as alças dessa próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai ficar com quatro alças. Quatro alças. Quatro alças. Fazer aqui as três correntes. Agora, em cima aqui dos pontos altos. No primeiro um, dois pontos altos em cima do mesmo. Agora, vamos fazer uma sequência de quatro pontos altos sozinhos. Um em cima de cada ponto de base. E aqui no último, dois juntos. Ficando assim com oito pontos altos. Três correntes. E aqui já iniciamos novamente as alças. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Finalizei aqui a volta. Fechei com um ponto baixíssimo. Caminhei com um ponto baixíssimo até aqui a metade da alça. Aqui vamos subir as três correntes. Nessa volta, vamos ficar com três alças de três correntes. Três correntes. Vamos aqui para os pontos altos. No primeiro, vamos fazer dois pontos altos. No próximo, um ponto alto, sozinho. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, um novamente. No próximo, dois. Então, ficamos aqui com um total de doze pontos altos. Três correntes. E aqui iniciamos novamente as alças. Então, a gente vai fazer isso aqui por toda a volta. Finalizei essa volta. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. E subi com um ponto baixíssimo até a metade dessa alça. Então, vamos iniciar aqui a próxima volta. Fazer aqui a alça. Vamos ficar nessa volta. Vamos ficar com duas alcinhas de três correntes. Três correntes. Vamos aqui para os pontos altos. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto da base com uma corrente de separação. Em cima de cada ponto alto, vamos fazer um ponto alto e uma corrente. Vamos ficar, portanto, com doze pontos altos separados por uma corrente. Vamos lá. 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 Doze pontos altos, sempre com uma corrente de separação. E aqui a gente vai fazer as três correntes e vamos fazer aqui as duas alças. Então, vamos fazer assim pela volta toda. Finalizei a volta, já estou aqui no meio da alça. Vamos iniciar, então, aqui a penúltima volta. Nessa volta, vamos ficar só com uma alça. Três correntes. Agora, a gente vai fazer ponto baixo aqui, ó. Nos intervalos entre um ponto e outro, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes, um ponto baixo. Entre meio, um ponto e outro, sempre um ponto baixo. Com duas correntes de separação. Então, vamos ficar aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez alcinhas de duas correntes. Aqui vamos fazer três correntes. Vamos fazer um ponto baixo aqui nessa alça. Três correntes e um ponto baixo aqui na próxima. Três correntes. E vamos fazer novamente aqui as alças de duas correntes e um ponto baixo aqui no intervalo entre um ponto e outro. Então, dessa forma, vamos seguir pela volta toda. Vai ficando assim. Finalizei aqui a carreira. Prendi com um ponto baixíssimo, cortei o fio e fiz o arremate. A última volta, vamos fazer aqui com o fio na cor cinza. A mesma cor que eu usei aqui. Vou fazer aqui a laçada inicial. E aqui nessa alcinha, vou fazer um ponto baixo. Quatro correntes. Laçar o fio dentro de cada alça dessas aqui. Vamos fazer um ponto alto. Três correntes e um ponto baixo abraçando esse ponto alto. Fazendo assim um picô. Um ponto alto, três correntes e um ponto baixo dessa forma. Vamos fazer isso dentro de cada alça. Vamos ficar com um total de dez pontos altos e dez picô. um ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. Fiquei aqui com dez pontos altos e dez picô. Quatro correntes e um ponto baixo aqui na alça. Então, é dessa forma que a gente vai seguir por toda a volta. Chegando aqui no final, pode cortar, prender com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Cortar o fio e fazer o arremate. Essa aqui é a última volta da nossa passadeira. Ó, pessoal, então, veja como ficou a passadeira depois de pronta. Ficou uma peça maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que consigam fazer. Muito obrigada por ter assistido essa aula até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou procurar respondê-las. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.